Banco ou apoio de braço desbotados? É possível retocar ou transformar todo o interior do carro apenas com jatos de tinta. São mais de 70 cores fora aquelas sob medida e é possível aplicar até tinta clara em cima da escura. Qualquer cobertura em qualquer base. E também em qualquer material. A pressão do jato é específica para cada área do carro e a costura ganha uma atenção especial. Na verdade, esse é um aerógrafo, ele vai acabar jogando aqui mais o ar do que a tinta. E é uma tinta menos diluída. Então é ela quem vai fazer o tingimento da costura e vai penetrar nesses buraquinhos aqui, onde tem a emenda do tecido. O cuidado vai ser o mesmo depois? O coro original já é tingido. Ele já é feito um tingimento e depois eles costuram. O que eu faço aqui é o tingimento do banco já costurado. A durabilidade é a mesma, ele não vai sair na roupa. O tingimento é variado. Só para tirar dúvidas, para limpar o banco. Como é que faz? Vamos testar aqui já. Água e sabão neutro com um pano. Só. Mais nada. Agora, como fazer em outro tipo de acabamento e em pequenos reparos. O carro com o interior todo claro, a gente pensa logo na sujeira, nas manchinhas que podem aparecer, né? Mas o problema desse aqui, na cor, é pelo desgaste, pelo uso. Apareceu aqui no apoio de braço, a parte desgastada está mais escura e a gente vai arrumar isso. Então, essa parte, ela tem que ser reparada, tá? A gente prepara uma tinta igualzinha a essa que está aqui embaixo, para poder fazer esse reparo e sumir esse problema. O custo da pintura do apoio de porta ficou R$ 400. Agora, se o material estiver rasgado, pode esquecer, hein? Só trocando mesmo. O carro do Thiago tinha o interior escuro e ficou assim. Como a minha versão era preta, então eu coloquei os bancos bege. Aí eu falei, agora está faltando mais uma coisa ainda, né? Aí foi quando eu fiz a pintura. E quando você entrou no carro, você sentiu alguma diferença? Para mim, eu levei um susto. Eu falei, oxe, estou comprando outro carro. Uma mudança completa demora quatro dias para ficar pronta. Se for tudo claro, como o do Thiago, alguns cuidados extras, hein? Na verdade, é só hidratação, tomar cuidado só com derramamento de qualquer coisa no banco e calça nova. A gente toma cuidado com roupa nova, porque a roupa nova, ela solta a tinta e ela mancha o banco. E para escolher a cor, atenção! As pessoas mais práticas tendem a preferir um preto. As pessoas que precisam de um pouco mais de amplitude tendem a uma cor mais clara. As pessoas que escolhem carros conversíveis, eles tendem a pegar cores diferentes de interior. É importante lembrar que, assim, o cliente chama a atenção dele muitas vezes a estética exterior do carro, mas a maior parte do tempo que ele passa, ele passa no interior do carro. Então isso tem que ser muito bem pensado. E é onde aquela pessoa, ela se sinta confortável, ela se sinta bem. E é onde aquela pessoa, ela se sinta bem.